Você pagou a contratação Agora o que a gente saiu, podemos ou não podemos acertar? Ei, podemos ou não? E tocando a minha cia, ó Tchau, 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 tchau Tocando o seguinte, tóquilo, tóquilo, tóquilo Você pagou a contratação A bichinha de me derrubou Você pagou a contratação A bichinha de me derrubou Mas chora, chora Não vou ligar, não vou ligar Sem hora Mas me enganar, pode chorar Pode chorar, pode chorar Não vou ligar Chegou a hora Mas me enganar Pode chorar, pode chorar Pode chorar É É O meu partido Ligou comigo Sem ver por quê Eu Eu Vou precisar Vou precisar Vou precisar Pude sofrer Pude chorar Você pagou a contratação Da que sempre me derrubou Da que sempre me derrubou Você pagou a contratação Da que sempre me derrubou Mas chora, chora Chora, chora Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Mas me enganar Pode chorar Pode chorar, pode chorar Chora, chora Chora, chora Não vou ligar Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Não vou ligar Não vou ligar Sem hora É o vinteiro, vinteiro, vinteiro Vinteiro, vinteiro Vinteiro, vinteiro Vinteiro, vinteiro A que sempre me derrubou Você pagou a contratação A que sempre me derrubou Você pagou a contratação A que sempre me derrubou A que sempre me derrubou